O bairro do Rio Anil, na periferia de São Luís, parou para comemorar o título do Atlético Paranaense. A festa continuou com a chegada do ídolo, agora campeão brasileiro. Kleber mal teve tempo de descansar e foi logo rever os amigos de infância. O ponto de encontro foi nesta lavanderia, onde a mãe do jogador trabalhou para sustentar a família. Minha mãe lavava a roupa aqui, pegava a roupa do prédio para lavar, então, graças a Deus, ele me deu esse dom para que eu pudesse tirar ela desse lugar. Em casa, ao lado de Dona Lealdina, o caçula de 12 filhos é o grande orgulho da família. Kleber está vivendo um fim de ano com emoção em dose dupla. Depois de ser campeão brasileiro, ele se prepara agora para casar. A noiva Mari Luce, que mora em São Luís, por enquanto foge da imprensa. Mas Dona Lealdina já avisa, vai fazer jogo duro com o filho artilheiro. Fique com ela e fique comigo também, né? Dessa marcação, o campeão brasileiro não vai ter como fugir.